Olá a todo mundo do mundo, olá fãs ansiosos de Big Brother Brasil, contagem regressiva para a estreia do BBB22. O que será que o Boninho e a sua equipe estão preparando para esse ano, hein? O que pode ser maior do que Big? Bom, enquanto o programa não começa, vamos trazer as informações que vão surgindo pouco a pouco aqui pra vocês. Tadeu Schmidt já está todo empolgado treinando para a sua estreia, olha só. Você fugiu da responsabilidade, quando surgiu a sua chance de ajudar, você se someu e isso é imperdoável dentro dessa casa. O resultado é que todo mundo votou em você. Quem sai da casa hoje pra comprar pão na padaria é você, Valentina Chimão. Eu, particularmente, acho que ele vai mandar muito bem no comando do BBB, viu? Acho que ele vai se encaixar perfeitamente. E além dele, tem outra novidade também, que vai ser a Dani Calabresa no comando do Kat, no lugar do Rafael Portugal. Ele não quis continuar porque a Globo queria que ele fizesse um contrato de exclusividade. E hoje em dia você sabe, né? Todo mundo quer trabalhar pra Globo, pra Netflix, enfim, pra todas as plataformas possíveis. A estreia do Big Brother vai ser no dia 17 de janeiro, tá? Quase aí, faltam duas semaninhas. E o final dele vai ser no dia 21 de abril, totalizando 95 episódios. E no dia 23 de abril vai acontecer aquele reencontro, onde todos os participantes voltam para casa e fecham de vez o círculo, né? Aquele bom encontro pra lavagem de roupa suja, para fazer as bases, enfim, já teve isso no BBB21, né? Dentro da casa vão ter algumas mudanças. O quarto do líder, por exemplo, ninguém sabe onde tá ou como será, só sabemos que será diferente. E vai ser disponibilizado o botão da desistência esse ano. Assim, aquele participante que quiser desistir pode de uma vez apertar o botão e não ficar aquela novela, como aconteceu no BBB21, em que o participante que queria desistir tinha que tocar no confessionário, esperar a produção abrir, daí tinha uma conversa, né? O Lucas Penteado fez isso e o Caio também fez algumas vezes durante o BBB21. Dessa vez não vai ter isso. Quer desistir? Aperta o botão e tchau! E esse ano o líder vai ter novos privilégios também. Os privilégios ainda não foram revelados. Sabemos que as estalecas poderão ser usadas de outras formas, não só nas compras do mercado. No cinema do líder, por exemplo, você vai poder fazer algumas comprinhas, vai poder usar estalecas para comprar coisas especiais para as festas, esse tipo de coisa. Os participantes do Camarote da Pipoca devem se unir após a primeira semana da casa, vai ter novamente aquela imunidade grupal. E mais uma vez, Pipe e Xepa estarão frente a frente. Gente, essa edição promete trazer coisas novas, diferentes, para manter o público tão engajado quanto foi nas duas últimas edições do BBB. O BBB e o BBB realmente foram diferenciados e deram o que falar, né? Então fica essa responsabilidade para o BBB continuar mantendo aí esse alto nível de reality show, né? Então vamos ver o que vem aí pela frente. Aos poucos as informações vão surgindo e a gente vai atualizando vocês aqui. Não percam aí os próximos vídeos, porque teremos os melhores momentos do BBB, os melhores momentos do BBB e uma eleição para saber, qual foi o melhor do BBB de todos. A disputa é boa, hein? Então fica ligadinho aí, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para não perder esses vídeos e participar aqui com a gente. Comenta aqui embaixo também o que você está achando, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, valeu, tchau! E aí E aí